Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Pra vocês já leram o título aí, né mano? Mas enfim, deixa teu like, se inscreve no canal A gente lançou o desafio 20 mil inscritos, vai na aba comunidade ou procura o vídeo do desafio em si aí Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, enfim, lá eu explico melhor, né mano? Mas enfim, tem um desafio 20 mil inscritos, mas só depende de vocês pra gente realizar, beleza? Beleza? Enfim, lançada brava Galera, eu tenho que dizer, algum tempo atrás, eu acho que foi nos vlogs raízes e um outro vídeo lá Que eu fiz um clickbaitzinho, né? Que eu falei que eu tava meio que doente, né? Eu estou doente, fiz uma cara de tipo, o Hiro fez aquela thumb foda bagarai, tá ligado? Pra chamar atenção pra vocês clicar, e aí vocês clicaram, né? Enfim, então mano, eu fiz uma bateria de exames, tá ligado? Exame de sangue, exame de não sei o que, exame... Mano, eu tive que mijar num potinho, gente Eles dão tipo um bagulhinho assim, ó Um tubinho e um copinho Daí tu tem que mijar no copinho e botar no tubinho e fechar o tubinho Cara, é muito constrangedor Depois tem que ir lá com a mulher com aquela cara assim, ó Oi moça, toma minha urina aqui, ó E tipo, mano, que negócio legal de se fazer Mas enfim, galera, graças a Deus meus exames médicos deram todos bons Mano, deu tudo bom Tudo maravilhoso, não tenho nada Tô zero, tô assim, ó, super saudável Brincadeira Estou saudável, meu sangue tá bom Colesterol tá bom, glicose, tá tudo bom, mano Tá tudo bom Mas aí eu também fui no oftalmo Eu continuo com o mesmo grau Eu fiz um check-up geral, tá ligado? Fui na nutricionista Aí que vem o problema, galera Vocês já leram o título aí Aí que vem o problema Minha saúde tá perfeita, gente Só que eu tô... Eu tô gordinho, mano Ela só não quis falar assim, né Tipo, ô Rafa, tu tá gordinho Ela falou Nossa, você está com sobrepeso? Hum, bem chique, né, gente Nutricionista é outra coisa, né Você está com sobrepeso Não me chamou de gordinho, é lá Sobrepeso Enfim O correto seria eu pesar entre 65 e 68 quilos Eu tô pesando, digamos que, 10 quilos a mais do que eu deveria pesar, né Eu tô pesando 78 quilos Então Então eu tô tentando emagrecer, né E eu vou contar com a ajuda de vocês, mano Peraí que eu tô... Nossa, eu tô arrotando, legal Eu vou contar com a ajuda de vocês Em lives agora eu vou fazer desafios Pra mim fazer exercício Sim Tipo, ah, bateu meta de 30 likes Rafael vai fazer 10 polichinelo Ah, eu vou botar a meta de donate também Tipo, ah, 1 real é igual a cada, sei lá 3 ou... Daí vocês escolhem, né 1 real é igual a 3 flexão 3 polichinelo 3, sei lá, agachamento Vocês escolhem, tá ligado? Ah, o que que eu vou fazer dos 3 Quem doar escolhe Não vocês aí Quem doar escolhe o que que eu vou fazer, tá ligado? Mas é uma forma de me incentivar a me mexer também, gente Tipo, não vão assim Então vai ser meta de likes Donates Cada donate vai ser um bagulho que eu vou ter que fazer aqui Flexão Pular igual louco Fazer burp Sei lá, mano Eu já tô viajando aqui Mas eu tenho certeza que a pessoa Vocês vão querer ver Eu me ferrar, mano Então vou tá toda hora no chão Fazendo flexão Pulando igual louco aqui, ó Na live Fazendo assim, ó Vou ter que perder 8 quilos, mano 8 quilos Pra mim ficar de boa, tá ligado? Mas, graças a Deus, os exames eram tudo bom É só mesmo pra saúde, né, gente? Ela falou assim, ó Eu tenho que emagrecer Eu comecei a comer salada, gente Eu tô comendo salada, mano Nossa senhora Olha que coisa difícil que é Eu comer salada Não que seja difícil ou seja ruim Mas eu não tenho costume, gente Tudo é questão de costume E eu tenho que voltar a me exercitar Inclusive eu pretendo voltar com vocês, né Espero que vocês me ajudem nessa Tanto bater meta de like Sei lá, mano Eu já tô viajando, mano A cada novo inscrito Eu... Ou melhor, a cada... Sei lá Bateu 10 inscritos novos no canal Eu faço sem flexão Sei lá, mano Me ajudem aqui com os desafios aí Pra mim ajudar a emagrecer Mas coisa... Não coisa absurda, tá, gente? Senão... Tipo, eu só faço uma vez na vida E depois eu morro, tá ligado? Mas, enfim É só pra avisar que eu tô gordzinho, né, gente? A nutricionista falou que eu preciso emagrecer Mas não... Não é, tipo... Enfim Não que, tipo, seja uma coisa grave Porque meus exames eram bons Só mesmo, tipo, meio que esteticamente E também pra não cansar, né, mano? Eu sou novo, velho Não posso estar 10 quilos mais gordinho, tá ligado? Então vamos se cuidar, né, gente? A gente tem que se cuidar E quem gosta da gente é a gente mesmo, né? Como dizia a minha avó Mas, enfim, gente Era só pra dizer isso Eu fiz um vídeo pra dizer que eu tô gordo, mano Vocês têm noção disso? Eu fiz um vídeo pra dizer que eu tô gordo Esse, nossa... Esse é o resumo de todo o vídeo Quem avançou aqui pro final Eu tô gordo Ok? A nutricionista mediu minha barriga Mediu tudo Falou, Rafa, tu tá com sobrepeso Mas, na verdade, ela disse assim Tu tá gordo Você está meio gordzinho, né? Vai comer mais chocolates? Mas, enfim Ela não cortou nada da minha alimentação Ela meio que só reduziu a quantidade E é triste, gente Nossa senhora Mas, enfim, faz bem pra saúde, né? Então, era isso, galera Espero que vocês me ajudem aí A criar desafios nas lives Aceito sugestões aqui na descrição Então era isso, né? Tô gordinho A gente precisa emagrecer E a gente vai fazer isso na live com vocês aí Desafio de likes Desafio de donates Espero que vocês entendam também, né? Tipo, e é isso Então deixa muito like E valeu, falou E fui!